Amigo, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui, o homem guloso está aqui mostrando pra vocês um pernil, foi ali no mercado, né? Comprei um pernil de porco, ó, e esse pernil eu vou assar na panela de pressão, viu? Olha aí, isso aqui só dá pra mim, ó, olha o tamanho, quilo e meio. Você é um dia assim, rapaz, eu vou deixar um pouquinho pra família, viu, meus amigos? Então eu estou aqui gravando pra vocês aqui mais uma vez, não saia do vídeo que eu vou preparar agora, eu vou temperar, né, esse pernil aqui com osso, né, de porco, né, e vou assar na panela de pressão, beleza? Não saia do vídeo que eu vou te mostrar até o fim, olha aí, olha a delícia aí, meus amigos, ó, viu, uma delícia, tá uma delícia, beleza? Não saia do vídeo, não saia do vídeo que eu vou te mostrar. Meus amigos, ó, acabemos de fazer aqui o tempero, ó, tempero aqui, temperado, tempero caseiro, ó, tá? Acabemos de preparar aqui o tempero aqui, ó, olha aí, agora eu vou preparar aqui, né, furar a carne pra poder o tempero entrar na carne, beleza? Aí depois deixar pegar aqui alguns minutos, né, o sal e levar ao forno, beleza? A gente tá furando aí, meus amigos, pra poder entrar, né, o sal, né, entrar o sal, o tempero, né, entrar o tempero, ó, foi feito um modificador agora, ó, aí, beijinho, aqui tem a cebola, cebola de paia, coentro, tem pimentão, tem um alho, tem um sal, um carinho de tempero aqui, viu? Então tá aí, meus amigos, ó. Tô gravando aqui com a mão aqui, meus amigos, porque o meu sonografista tá ocupado, né? Eu tô gravando aqui, tô fazendo com uma mão só e gravando com outra. Aqui, meus amigos, aí, aqui, agora depois vai deixar aqui, né, aí eu depois vou cortar no meio pra poder assar na panela de pressão, vai ser assado na panela de pressão, vocês entenderam, né, meus amigos? Então tá aí, meus amigos, tá tudo já prontinho, viu? Beleza? Pois é, meus amigos, ó, acabei de tirar aqui da panela de pressão, né, aí agora tô aqui só concluído, né? Olha como é que ficou aqui, ó, tudo assadinho já, ó, tá vendo aí? Isso aqui é o pernil de porco assado numa panela de pressão, meus amigos, viu? Isso aqui vai ficar uma delícia, isso aqui eu já tô lembendo o beijo já, tô lembendo o beijo já, com vontade de comer tudo, viu? Aqui tem um macarrãozinho aqui, ó, frevendo, macarrãozinho pra fazer também, beleza, meus amigos? Aqui já tem um arrozinho com feijão, ó, aí, já tá fumaçando, beleza? E agora o homem goloso, o homem goloso vai comer tudo, vai deixar nada pra ninguém, vai comer tudo, beleza, meus amigos? Aí. E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.